Música O Senhor esteja convosco E Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus saiu da sinagoga E foi com Tiago e João Para a casa de Simão e André A sogra de Simão Estava de cama com febre E eles logo contaram a Jesus E Ele se aproximou Segurou a mão E ajudou a levantar-se Então a febre Desapareceu E ela começou a servi-los A tarde Depois do pôr do sol Levaram Jesus A todos os doentes E os possuídos pelo demônio A cidade inteira Se reuniu em frente Da casa Jesus curou muitas pessoas De diversas doenças E expulsou Muitos demônios E não deixava Que os demônios falassem Pois sabiam Quem Ele era De madrugada Quando ainda estava escuro Jesus se levantou E foi rezar Num lugar deserto Simão e seus companheiros Foram à procura de Jesus Quando o encontraram Disseram Todos estão te procurando Todos estão te procurando Jesus respondeu Vamos a outros lugares As aldeias da redondeza Devo pregar também ali Pois foi para isso Que eu vim E andavam Por toda a Galileia Pregando em suas sinagogas E expulsando os demônios Queridos e amados Irmãos e irmãs Esta é para nós Palavra da salvação Glória a vós Senhor Senhor, fala Que teu servo Escuta A liturgia da palavra De hoje Nesta quarta-feira Primeira semana Do tempo comum Tempo em que recebemos De Deus A missão Para bem podermos caminhar Seguindo os passos De Jesus O nosso Redentor No domingo anterior Celebramos a festa Do batismo do Senhor Celebrar o batismo do Senhor É celebrar também O nosso batismo Celebrar o batismo É celebrar A nossa missão A vocação Entregue por Deus Ao coração de cada um de nós Que queremos caminhar Seguindo os passos Do Redentor Seguindo os passos Daquele que nos mostra Qual é o caminho Que devemos seguir E que trilha o caminho Junto conosco Na primeira leitura de hoje Nós ouvimos um pouco Sobre a vocação De Samuel Vocação É chamado O chamado De Deus E as vezes Nós como Samuel Não conhecemos Muito bem O chamado De Deus E acabamos Nos confundindo Confundindo O chamado De Deus Como as vezes O chamado De alguém Que está próximo De nós Acabamos Confundindo As vozes E acabamos Nos equivocando Mas Deus Nos chama Da maneira Mais simples O possível Para que possa Chegar ao nosso coração Deus Ele não escolhe Um momento Especial Um momento Onde Muitas coisas Estão acontecendo Ao mesmo tempo Ele escolhe Aquele momento De silêncio Aquele momento Muitas vezes Onde como Samuel Podemos estar Em nosso quarto Dormindo Ou até mesmo Em meio Os nossos trabalhos Os nossos afazeres E sem percebermos Direito Escutamos a voz Do Senhor Que nos chama A nossa missão Seja ela O caminho Ao sacerdócio A vida religiosa A vida familiar A vida A qual Jesus Nos chama A sempre Estarmos Nos dedicando Ao bem comum Ao bem do próximo Que está ao nosso lado Seguir A nossa vocação É assim Como no evangelho De hoje É nos colocar Em prontidão A estarmos Indo para outros lugares E não somente Aonde nós já estamos Atuando Não somente Em nosso trabalho Não somente Em nossa família Mas em todos os lugares Aonde formos Somos chamados A carregar A nossa vocação Assim como hoje Após os discípulos Procurarem Jesus Jesus Ele anuncia Devemos ir A outros povoados A outras aldeias A todos os lugares Pois é para isso Que eu vim E todos Precisam Receber Este anúncio Todos precisam Receber A palavra Que ilumina O caminho E o caminho Que nos leva Até o reino Dos céus Também somos Convidados Hoje A deixarmos Que a nossa vocação Seja cultivada Por Deus Deixarmos Deus Ser Deus Em nossa vida Porque ele pode Curar As nossas Enfermidades Enfermidades Às vezes De pensamentos Que acabam Nos afastando De Deus Enfermidades Às vezes Do coração Que acaba Se fechando E não deixando Que a voz De Deus Possa curar As feridas Que trazemos De acordo Com as nossas Desilusões Do dia a dia Deixemos Assim Como no episódio De hoje Com a sogra De Pedro Deixar Deus Curar O nosso coração Curar A nossa vida E nos ajudar Em nossa caminhada Para que assim como A sogra de Pedro Após receber a cura Começarmos Também nós A nos colocar Em prontidão A servir A Deus No anúncio Do Evangelho Peçamos também A intercessão Da mãe do perpétuo socorro A mãe imaculada Que ela esteja Sempre conosco Nos auxiliando Nesta caminhada De seguimento De seu filho Jesus O nosso Redentor O Deus conosco O Emmanuel Que chama A cada um de nós Para nossa missão E para fortalecer A nossa vocação Por isso Elevemos Ao Deus da vida As nossas preces Música Legenda Adriana Zanotto